É mais devagar. Eu tô devagar. Não, eu te vejo esse trecho de barca, mas devagar. Eu tô com aquele trecho lá. Com o caminhão. Pronto, eu vou dizer assim, esse aqui, olha pra mim. Depois da entradinha de lençóis. Pessoal, BR242 Bahia. Depois da entrada de lençóis. Na chapada. Com o lado. Aqui é tanquinho, então? É, tá aqui depois de 12 quilômetros, depois de lençóis. Então, é isso aí. Pessoal, passando em provado de tanquinho. Gente, da entrada de lençóis até tanquinho, asfalto novinho, viu? E só pra reforçar aí, ó. A subida do Morro do Pai Nácio, tá tudo esburacado, viu gente? Não é um buraquinho, não. São vários buracos, tem que fazer zigue-zague, tem que tomar o maior cuidado. Pessoal, compensa muito pernoitar em lençóis, viu? Cidadezinha histórica, tem muito hotel, tem muita pousada. Cidade é fantástica a noite. Nossa, gente, é bom demais. Valeu a pena demais parar aqui, viu? E olha só, eu fiquei uma tarde só na cidade, hein? Boa gasolina. Grandão, alguém é só? Parte de terra. Pousada, galego. Ó o tiozinho no meio da agulha deitadinha. Olha! O cara tocou o carro em cima do cachorro. Restaurante. Cidade americana, que é borracharia. Ontem o dia tava com o céu clarinho. Tinha uma nuvem, né? Amanheceu aqui agora, até picoberto. O cara tem uma garoinha. 60 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora. É isso aí, pessoal. O vovado do tanquinho já era. Abraço aí, até mais. Até mais.